Sérgio Sousa Pinto, a sua leitura também destes resultados, também ficou claro para si que Molière acabará por fazer uma coligação com o Chega, ou um acordo com o Chega? Eu vou responder a essa pergunta, mas antes gostava de dizer que eu não me lembro de ouvir uma declaração tão deselegante e patética como esta. Convém lembrar que o PSD conseguiu este feito histórico nestas eleições de passar de 25 deputados para, pasme-se, 26 deputados. Portanto, podemos batizar daqui para diante uma vitória em que se aumenta um deputado como uma vitória bolieira, porque o senhor doutor Bolieiro fez aqui uma intervenção num tom grande e eloquente, parecia o Napoleão das Beiras, quer dizer, foi deselegante com o seu líder, praticamente não lhe fez referência nenhuma. Lá teve o cuidado, certamente no fim do discurso acrescentou à mão uns dizeres para acusar a presença do líder do seu partido. Falou pouco dos partidos da coligação e até do seu próprio partido. Foi deselegante com Vasco Cordeiro e com o Partido Socialista, que não cumprimentou nos termos que lhe eram exigíveis, se fosse uma pessoa educada, e assumiu um registro grandiloquente e narcísico da vitória personalizada do Napoleão das Beiras. A vitória é minha, eu sou o grande narciso das ilhas, esta vitória está no bolso, e está uma relação direta entre mim e o povo soberano. Eu agora faço o que quiser, está aqui o doutor Montenegro, mas podia não estar, podia estar aqui num jarrão porcelana chinesa. Para mim é igual, eu sou o Napoleão das Beiras. Achei tudo uma coisa perfeitamente degradante. E já agora dizer uma coisa também sobre o resultado do Partido Socialista, que depois desta vitória boleira passou de 25 para 23 deputados, o Partido Socialista perdeu as eleições, mas teve um resultado bom, um resultado digno, um resultado que o sustenta como uma grande força política dos Açores, porque o doutor Bolieiro não está nada preocupado com o Partido Socialista. O que o doutor Bolieiro quer fazer é uma coligação com o Chega, por isso é que fala no povo soberano. O que ele está a dizer é que se os açorianos fizeram aqui 5 deputados do Chega, aliás a vitória do Chega envergonha de Bolieiro, porque o Bolieiro sobe um deputado de 25 para 26 e o Chega sobe de 2 para 5. Quer dizer, não há comparação possível entre o desempenho eleitoral do Chega e o do doutor Bolieiro. Eu digo doutor Bolieiro porque a vitória é dele, como ele teve a amabilidade de esclarecer. A vitória é dele, portanto, ele é que responde por este score histórico. E, portanto, achei tudo mesmo deprimente. Tenho pena até que esta noite eleitoral termine neste registro tão inadequado e que revela, no fundo, o que se passa hoje em dia no PSD. Quer dizer, o problema do doutor Bolieiro não é o PS, o problema do doutor Bolieiro é o doutor Montenegro, porque o doutor Montenegro não quer entendimentos que o Chega que o coloque em uma posição que o fragilize no combate eleitoral das eleições relativas e o doutor Bolieiro não está nada preocupado com o PSD, nem com as eleições nacionais, nem com as relativas, e muito menos com o doutor Montenegro. O que quer é assegurar uma aliança com o Chega, que ele entende como expressão pura da vontade do povo soberano.